Olá, tudo bem? A nossa receita de hoje é um pudim delicioso. Gente, olhem a aparência desse pudim, que delícia! Se você gostou, já anota aí os ingredientes, a super dica que eu dou aí pra você fazer o seu pudim com leite condensado semidesmatado e ele vai ficar consistente, você vai ver quando eu desinformar que maravilha que fica. Deixa aquele joinha, se inscreva se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo, venha somar comigo aqui na família New Arts na cozinha. Nós vamos começar aqui ó, preparando o caramelo. Eu coloquei aqui ó, em um copo, eu coloquei dois copos americanos de açúcar, olha, e vou mexendo aos poucos até derreter todo esse açúcar e formar um caramelo. Ó, as mexidinhas assim ó, da beirada pro centro, tá vendo? Olha, se você gostar do seu pudim com mais calda, coloca um pouco mais de açúcar. Olha, já derreteu todo o açúcar, tá aqui ó, um caramelo sem gruminho nenhum. Agora você vem aqui, abaixa o fogo e vem com um copo americano de água e coloca. Toma muito cuidado com o vapor. Agora você vai mexendo até dissolver e ficar um caramelo ralinho. Eu mostro o ponto pra vocês. olha, é porque ele está muito quente ainda, tá vendo? Acabei de desligar, mas esse é o ponto. Dois copos americanos de açúcar e um de água e deixa ferver, e deixe ferver até ficarem, até ficar bem inconsistente assim ó, olha. Não tá líquida nem tá dura, tá vendo? Ó, tá? Um ponto de fio. Ó. Agora, em um liquidificador, eu vou colocar aqui ó, três ovos caipira e um ovo branco. Eu não tinha os quatro caipira, mas não tem problema. Vou colocar aqui ó, os quatro ovos no liquidificador. Vou colocar 500 ml de leite e vou colocar também uma caixinha de leite condensado. Gente, esse leite condensado é semidesnatado. O leite de caixinha que eu tô usando é o integral. Esse é semidesnatado. E aqui eu vou te dar uma dica pra você, né, deixar o seu pudim aí bem consistente. Esse leite condensado, ele é bem ralinho, ele não é o integral, tá? Então, tá aqui ó, uma super dica, uma dica valiosa. Uma colher de sopa de maisena. Olha, você coloca tudo aqui no liquidificador, bata por mais ou menos uns quatro minutinhos e pode levar para assar. Se você usar esse leite condensado semidesnatado, o seu pudim não vai ficar consistente. Ele vai ficar um pudim muito mole, molengo. É riscado até quebrar quando você for desinformar. Combinado? Não vai deixar gosto de maisena e ele vai ficar delicioso. Vou ligar aqui e vou bater quatro minutos. Agora nós vamos colocar aqui ó, o nosso caramelo. Você pode jogar aqui assim ó, que ele cai por igual. Olha. Que caramelo lindo, maravilhoso. Tá vendo o ponto que ele fica? Agora eu vou colocar o potinho. Agora você coloca aqui, tampa a panela e deixe cozinhar por 25 minutos e você terá um pudim delicioso. Essa receita é a conta certinha aqui ó, da forma. Dessa forma própria pra pudim. Você encontra no supermercado super rapidinho, bem mais prático do que no banho-maria. Olha. Agora eu vou tampar e vou deixar aqui por 25 a 30 minutinhos em fogo médio. Olha. A água já está fervendo e quando estiver prontinho, eu já volto. E aqui está, olha. Acabei de desinformar, ele ainda está um pouco quente. Deixei uma meia hora, assim que eu retirei do fogo, eu deixei esfriar um pouquinho, passei a faca em volta. Olha, que delícia. Bastante caldinho, tá vendo? Olha. Olha. Olha que delícia. 25 minutos e é o suficiente pra ele ficar bem consistente. Vou cortar aqui um pedacinho pra vocês verem a consistência que ele ficou. Olha. Olhem a consistência. Bem durinho, nem parece que é um pudim feito com leite semidesnatado. Olha.